Todo mundo sabe tudo, vem nos escutar Todos sabem tudo, principalmente reclamar Pensei que fosse fácil entender E agir de forma diferente Mas todo mundo finge, todo mundo é conivente Basta a cabeça contra o muro, desfavoriza o que é da gente Fique aqui também inglês, se vem de fora gasta até a grana que não tem Será que eu tenho que cantar inglês? Mas eu não quero Ainda acredito que essa insatisfação Será motivo pra criar de uma transformação Se isso não faz sentido Pra ser de frustração Ser só mais um indivíduo manipulado então Nem sempre o que você vê é de fato sincero E manda quem tem olho nessa terra de cego Nem sempre o que você vê é de fato sincero E manda quem tem olho nessa terra de cego Ainda acredito que essa insatisfação Será motivo pra que haja uma transformação Se isso não faz sentido Aceite a frustração De ser só mais um indivíduo manipulado então Não tem olho nessa terra de cego Agora sei o que Passa o que acha certo E faz o que quiser Será boba Se ele te acesse o coração Não tem alguém que seja Faço o que haja certo, faço o que quiser Escaço o coração, não o que alguém disser Ainda acredito que essa insatisfação Será motivo pra que haja uma transformação Se isso não faz sentido, aceite a frustração De ser só mais um indivíduo manipulado então Obrigado